Existe um lugar onde o amor sempre que reinará Onde a tristeza não entrará Ansiedade, depressão, solidão Neste lugar não entrará Existe um lugar onde a paz sempre existirá Onde a alegria será eterna Não terá guerra mais de lugar Aleluia, glórias a Deus Aleluia, glórias a Deus Pois não há lugar melhor do que o céu Aleluia, aleluia, glórias a Deus Aleluia, glórias a Deus Pois não há lugar melhor do que o céu Existe um lugar onde o amor sempre reinará Onde a tristeza não entrará Ansiedade, depressão, solidão Neste lugar não entrará Existe um lugar onde a paz sempre existirá Onde a alegria será eterna Não terá guerra Não terá guerra neste lugar Aleluia, glórias a Deus Aleluia, glórias a Deus Aleluia, glórias a Deus Aleluia, glórias a Deus melhor do que o céu. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Glórias a Deus! Pois não há lugar melhor do que o céu. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Glórias a Deus! Pois não há lugar melhor do que o céu. Pois não há lugar melhor do que o céu. Pois não há lugar melhor do que o céu. Pois não há lugar melhor do que o céu. Pois não há lugar melhor do que o céu. Pois não há lugar melhor do que o céu. Pois não há lugar melhor do que o céu. Pois não há lugar melhor do que o céu.